E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo pra uns sobre as notas do patch dessa semana Desculpa não ter spoiler Na terça-feira Esses dias não foram muito bons pra mim Não vou entrar muito em detalhes Mas enfim, tô muito cansado A voz também não tá essas coisas todas Então assim, foi mal esse vídeo não ser tão completo assim Mas vamos abordar um pouco sobre a atualização que veio Chegou pra gente, beleza rapaziada? Então vamos primeiro falar sobre a rotação das CID, por assim dizer A rotação de caps Primeiro de tudo, agora Valência é o menor cap De 4,5,7 de PA Calfion é o cap intermediário de 4,7,5 E agora média não tem limitador nenhum de atributo Então basicamente Valência ficou com menor cap Calfion com cap intermediário E média sem nenhum cap na guerra de base Então fez essa rotação, fez essa alteração Bem como também chegaram os bônus da captura de território novos Calfion ainda continua como Calfion e Camassivia Pra chance de obtenção de 50% dos itens Média ficou média Odilita e Montanha de Inverno sem fim Valência ficou Valência Serendia e Drigham Então pra quem pegar esses territórios Você vai ter diferentes bonificações em territórios atuais do BDO Beleza? Então tem aí essa alteração Teve essa adição de bônus de território Principalmente pra média e Valência Beleza? A temporada oficial da guerra de bases começa essa semana Mais precisamente no domingo, dia 12 do 2 Então até lá não terá guerras de base Bem como também não tem guerra de SIG Provavelmente Não sei se eles fariam isso Mas eu acho que não Realmente não vai ter guerra de SIG Porque você não tem como pegar ali as bases Beleza? Então as bases vão ser reiniciadas todas hoje Dia 8 E vão ser pausadas do dia 8 ao dia 11 Então o SIG também Tá meio que abolida No sábado Beleza? Então Vai ser uma semana de folga Por assim dizer, né? A guerra de bases De bases e bônus De território Foram alterados, tá? De acordo com o território que você pega Agora você tem um bônus de captura diferente Desde o iniciante Que é os nodes de T1 Até os nodes T4 Vocês vão ter bônus de captura diferente Pra cada node Então vai ter alguns nodes Que vão ser mais disputados Por assim dizer Não só por grana Mas por bônus E cada território Vai dar um bônus de captura Em spots específicos Beleza? Então por exemplo Floresta da Fada dos Dentes Que é na sexta-feira São 35 participantes É um node de cheiro intermediário Vai dar um bônus de captura Em Ronários da Floresta Então bonificaria ali você Pegar ali um Um item da pote de HP Beleza? Então assim Se segue pra todos os outros territórios Base T3 Base T4 Também a mesma coisa Base T4 Quase todas tem Bonificação Tirando aí a terra devastada De Marfim Mas todos os outros tem E basicamente é isso Tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui Sem querer Cliquei pra voltar Também teve uma alteraçãozinha Simples Que eles colocaram Pra quem não participa Participa da guerra E tá ali passando por dentro Então alteração Zerando os pontos de defesa Do aventureiro Que acessem o servidor De guerra de base Conquista em andamento Sem estar participando Do conflito Então se você estiver passando Mano O cara vai ser só evaporado Vai morrer muito rápido E também Pros membros não participantes Da guerra de base Ou seja Por exemplo O da Bravos E tem a galera da Bravos Que não está ali Com participar Da mesma forma Eles não vão participar Da guerra Eles vão ser movidos Automaticamente Para o vilarejo Mais próximo Ao acessar A área Da guerra de base Conquista em andamento Isso que é muito importante Porque Isso que Diminui Aquela Aquele problema Que existia Que é O pessoal Pegava uma Grande quantidade De pessoas Além do Node Então sei lá O Node De 30 O cara levava 40 50 Pessoas E essas 20 Elas Funcionavam Como Bode expiatório Por assim dizer Eu acho que seria Não sei se seria Essa exatamente A frase Mas os caras Davam uma fake wave Atacavam Aí o O defensor Usava A PA Usava Enfim Seus mecanismos De defesa E depois Aí sim Realmente Vinha A onda Verdadeira De ataque Então isso Querendo ou não É um problema Muito grande E foi Meio que resolvido Com Você movendo Os participantes Ali As pessoas Que não estão Participando da guerra Para fora da guerra Então isso É muito Da hora Que eles colocaram E também Mudaram O sistema De investimento De base De comércio Agora A aplicação Ela vai Acima dos 300% Tá Com o máximo De 400% Caso você já tenha A archa E o bônus De território De ocupação Você não vai Exceder Esses 400% Mas se você Não tiver Nenhum dos dois Se você Não tiver Nem o bônus De ocupação Nem a archa Você ainda consegue Subir um pouco Mais Com o investimento No node Os nodes Agora vão Até 20 Tá Eu não sei Se tem Aqui Eles não Colocaram Mas os nodes Vão até 20 Os níveis de node Vão até 20 Aumentou Significativamente A quantidade De energia Que você Precisa Para subir Até lá Continua Com os mesmos 10% De acréscimo De chance De obtenção De item Por nível Só que agora A chance Não é dentro Do derrotar O monstro E coisa do tipo Os monstros São específicos Então Você investe No node Que ele vai Dar ali A bonificação Para monstros Específicos E já É 10% Direto Não é Uma chance Em cima Da outra Isso aí É uma parada Bem legal Só que agora Só trava Nos 400% Beleza Também foi adicionado O bônus de investimento Nas bases de comércio Do litoral Colocar do templo De acima E santuário De peregrino Obdiência E ruínas De istria Tem essas alterações Também E também Tem aqui A lista De monstros Por base Eu vou deixar Aqui Na descrição Do vídeo Aqui Para você Dar uma olhada As notas Do patch Para você Caso queira Investir Em alguma base Coisa do tipo Você dá uma olhadinha São muitas bases Então Vai ficar Um pouco melhor Tá Agora você pode ver Os status De bônus Investimento Da base No próprio Na própria área De combate Lá Na parte De itens de drop Tá Então se você procurar Itens de drop Vai aparecer aqui Bonitinho Essa tela E você pode ver Que os níveis Que estão E o que Está sendo Bonificado Ou não Através desse saquinho Que fica no canto Direito superior Beleza Isso aqui é uma parada Bacana Que vocês colocaram E está aqui A quantidade de energia Que você vai utilizar Para cada nível Antigamente era Esse aqui de 10 Agora esse aqui de 20 Que vai a 20.700 De energia acumulada É muita Muita coisa Na caçadora Veio Alguns pequenos nerfs Dentro dela Algumas reduções Foram aplicadas No mag da bruxa Vieram aquelas Alterações Que eles planejaram Para o PV Principalmente Aparentemente Aqui Foi Insignificativo Por assim dizer Para o PVP Creio eu Vamos ver se realmente Se concretiza Dessa forma Mas foram Algumas mudanças Dentro Das habilidades De como elas se comportam E alguns pequenos Alterações Beleza Também teve aqui Aumento nessa Habilidade E da mesma forma A redução de PVP Foi efetuada Então foi um buff PVE Por assim dizer Já que a redução De PVP Meio que acompanhou O mesmo Foi feito Para a bruxa A bruxa Também recebeu Alguns Reworks Algumas alterações Das habilidades Aqui Não muito significativo Só que Por exemplo Esse chamado Da terra Reduziu bastante O dano PVP E Consequentemente Também Reduziram Muito O dano Do O dano Geral Da habilidade Tanto PVP Quanto PVP Só que parece Que agora É Uma Skill a mais Dentro de um fluxo Não sei Explicar Certinho Mas parece Que não Ficou ruim Apesar Aparentemente Estar com os Status Bem baixos Agora Ela não Está tão ruim Parece que Ela sai com Mais fluidez E tal Vamos ver Se realmente É isso Mas Foi o que Eu escutei Não jogo De bruxa Para dar Opiniões Sobre Mas é isso Na Shai Ela recebeu Um buff Muito Significativo Agora Seus buffs Vão ser Castados Em área E para frente Então como Vocês estão Vendo aqui Toda vez Ela vai Tocar O seu buff Ela vai Para frente E vai Ticando em Todo mundo Que estiver Na parte Da frente Dela O que é Muito Forte Ela não Precisa Mais estar Ao redor Dos seus Companheiros Ela pode Estar um pouco Mais afastada E a área Significativamente Até Grande Por assim Dizer Então isso É uma parada Muito Da hora Para a Shai Que é um Personagem Que dá Muito suporte Dentro do game O nerf No Sage Aconteceu Então teve Algumas reduções De pvp Então A ilusão De ator Por exemplo Foi uma das habilidades Que recebeu Buff O que é Um pouco Estranho Já que a redução De pvp Dela Caiu Ou seja Aumentou O dano pvp E também Aumentou Os multiplicadores Na porcentagem Que Não entendo Eles nerfam Duas habilidades E Bonificam Outra Não sei O que se passa Mas tudo bem Na Migu Pequenas alterações Foram Melhoradas Na questão De correção De habilidades Conexões De Enfim Coisas Sabe Aqueles detalhezinhos Das habilidades Chegou as missões De expansão De preset De slot De inventário Então agora Você tem acesso A 10 Presets De cristais Que é esse De baixo Aqui E também 100 slots De inventário De cristal Só que Para comprar Isso tudo Completo Você Vai precisar Desembolsar Um dinheirinho O famoso Cash E existem Duas Quests Expansão De preset De cristal E também A de cupom De expansão De preset De cristal Que vai dar O cupom De expansão De preset De cristal E o cupom De expansão De inventário De cristal Que você pode fazer Você pode pegar elas Lá No espírito negro Tá Aparentemente É lá mesmo Na missão De apoio à aventura Nível 58 Equipando mais cristais Com expansão De preset Na aba O Beleza Então você vai ter O Vai lá Bonitinho Na aba Provavelmente Você fala com o espírito negro E ele já Te manda Direto Para os locais Beleza Essa missão Só pode ser realizada Uma vez Por família E basicamente É isso aqui Nada de muito Significativo Tá O que mais Acho que é isso Também foi alterada A interface De jardim E E é isso Tá Vamos falar um pouquinho Sobre os eventos Os eventos agora Torne-se um mensageiro Do amor E realize Os sonhos Dos moradores Basicamente Agora você vai ter A oportunidade De fazer Esse diário De aventura Aqui Que é esse De baixo Tá Então para quem Ainda não fez Você pode fazer Você vai completar O diário de aventura De Valentim Que é Do dia dos namorados E desbloquear Ótimas recompensas Então tá aí Bonitinho Nada de muito Difícil Também esse diário É bem tranquilo Tá Então do dia 8 Ao dia 22 de fevereiro Vocês terão Essas recompensas Por terminar Próximo aqui É uma carta doce De agradecimento Lá no Y Vocês vão receber E vocês vão poder Mandar essas cartas doces E com essas cartas doces Você vai Ganhar esses itens aqui Que vai poder Recuperar energia E também Você vai Poder mandar uma resposta Dentro dessa resposta Você vai ganhar Esses itens Conselho de Valk Baú de suco Enfim Você pode fazer isso Essa troca Entre Seus amigos Ele manda pra você Você manda pra ele E é isso Vocês ficam trocando Fazer o famoso Troca-troca Entre os brothers Um ladrão De chocolate Aparece na minha zona De monstros Então Vai ter aí O Afuaru E ele vai trazer A trouxa de chocolate E leite fresco Então você quer leite Ou você quer chocolate Tá aí Fica aí A escolha Pra vocês Então Ao abrir a trouxa de chocolate Você vai ter essas recompensas Aqui Beleza Então tem uma probabilidade Definida Do que é que vem E Como é que você usa O leitinho Aí Conheça realmente Seus NPCs favoritos Então O chocolate Tá Com o leitinho Cozinha simples E você pode dar Os presentes aí Os NPCs especiais Em velha Com amizade Acima de 300 E você vai dar O chocolate Da paixão Pra você ganhar Ali a intimidade Dele Depois de 30 minutos Também no desafio Do Y Você ganha O cacau do amor E o cacau do amor Mais o leite fresco Aí Depois de 60 minutos Você tem O suporte especial Tanto do Santo Maso Do Crio Do Bahá E consiga Mil de amizade Com o Santo Você vai ganhar Isso aqui Trouxa de pedra De cron Carta Baú Com Crio Vai ser chave de ouro Carta do Crio Cadeira de pesca E com o Bahá Vai ser cupom De modificação De habilidades Energia Caixa de treinamento De corcel E a carta de Bahá Beleza Então tem aí A amizade Dos nossos queridos NPCs E por último O último evento Que é o bem-vindo A todos os aventureiros E bem-vindos De volta A todos os aventureiros Que retornam Tá Isso aqui Basicamente é um evento De retorno Só pra vocês logarem E receberem As recompensas Beleza Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E hoje tem live Tá Hoje tem live Eu vou mostrar pra vocês O Hogwarts Legacy Então conto com a participação De todo mundo Tamo junto Big beijo E até Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.